Ainda há pouco Aqui vamos chegar Oh gente, como temos sal E a todos queremos levar Dentro do nosso coração A das fontinhas que está sempre presente E a minha carinha que está aqui está ausente A das fontinhas para a gizinha tão serena E a carinha já se fora da feira Adeus, adeus, adeus Fazer os meus, adeus, adeus E ganhei a solução A das fontinhas que nunca têm intrigas A das fontinhas que não dão valores E tens homens que dizem cantigas Que para mim são bons cantadores Oh alva-feira, que eu nem quero cantar José Fernando, eu também te quero honrar Porque vocês, os dois e cantando Tu a só veste pelas fontinhas que estão rezando Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus E ganhei a solução Adeus Carlão, com a tua alegria Adeus Carlão, de ti eu não me esqueço És brilho e és magia Porque as fontinhas é seguro que eu beço Adeus Carlão, que tais alegria Adeus Carlão, que nunca estás só Adeus Carlão, que és a sintonia Destes amigos e deste Salvador Adeus 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 E quem da graça de Deus Adeus a quem estive a filmar As coisas são como são E mais tarde vamos recordar Ficar em recordação Adeus ao povo E a que desfruta E velho novo que a gente escuta, adeus ao povo que tem firme e tem agrado Ó velho novo ficamos muito obrigados Adeus, adeus, adeus amigos meus, adeus, adeus, adeus E a quem esteve a escutar, eu saúdo daqui e agora A quem nas pontinhas está a morar, e à aquele que vai de fora Quem nos visita tem vivo e como visto, e acredita na igreja do heroísmo Quem nos visita tem sempre a sua beira, porque acredita na nossa ilha terceira Adeus, adeus, adeus amigos meus, adeus, adeus, adeus Adeus, 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 adeus Adeus amigos meus, adeus, adeus, fiquem na graça de Deus.